Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês? Seu amigo Jair daqui de novo para uma dica rápida Como eu mostrei no vídeo passado sobre a dica do suporte Do nosso suporte de corte em 45 Quando é que eu uso, se eu uso sempre Então, vou deixar no card final também Se você não viu, está entrando nesse canal agora e não viu Lá no finalzinho do vídeo, você vai ver essa parte Vou mostrar agora também uma parte bem interessante, bem prática São dicas práticas Como você prender a sua peça para fazer o seu desbaste De uma maneira fácil, prática, que não exija um suporte Aquele suporte que eu uso para fazer o 45 Ele também serve para o desbaste Só que eu uso ele, como eu expliquei no vídeo Para casos específicos Nesse caso aqui, como a gente vai fazer o desbaste de muitas peças de piso Se você tiver algum sistema que seja mais rápido e prático de você colocar Com certeza vai te ajudar muito, beleza? Então, já fica o dedo nesse like aí Se inscreve no nosso canal se não é inscrito Vambora para esse vídeo aí Lembra de compartilhar nossos vídeos e comentar lá embaixo Comenta que jeito que você prende a sua peça Se essa dica te ajudou, beleza? Vamos lá? Bom, é uma maneira bem simples, né? Que eu uso Primeira coisa Eu vou na lateral da minha bancada Fixo o meu grampo de aperto rápido Deitado, né? Coloco a minha peça que eu vou desbastar Aqui na sua lateral, ó Aperto ele E vem cá e prendo um outro grampo na lateral Quando você arrochar esse grampo aqui Ele vai morder esse piso E ele vai ficar bem firme Para você estar trabalhando, né? E você não precisa tirar aqui toda hora Como você vai trabalhar com muitas peças de piso, ó Você tira ele facilmente E coloca ele facilmente Eu coloquei só com a mão Então agora para eu trabalhar o desbaste Ficou muito fácil Uma vantagem muito grande É você conseguir Na hora do corte da minha esquadrinha Chegar o máximo perto possível Mas respeitando a sua margem de segurança Quer ver? E aí E aí E aí Beleza Viu o tanque foi facinho Para a gente fazer o desbaixo Com uma mão só eu fiz o desbaixo Mas como eu falei Você tem que já deixar mais preparado o possível Na hora do corte Cuidados na hora do desbaste Principalmente nas pontas Você viu que nas pontas eu faço o movimento rápido Porque se aquecer muito aqui Vai estourar o piso E sempre de olho na limitação do desbaste Não deixa passar do esmalte Tranquilo? Dica básica Mas muito prática Você prender Uma das maneiras de você prender Uma peça pequena que seja Para estar fazendo seus desbastes Então foi isso aí pessoal Mais uma dica rápida Básica Mas muito produtiva Para você Se você gostou Você fica o dedo nesse like Comenta ali embaixo Como que você prende as suas peças Para fazer o desbaixo Comenta se gostou Se não gostou Se você quer alguma opinião Dá sua dica de vídeo Para a gente Para a gente conseguir Fazer novos vídeos Mais produtivos Para você Beleza? Obrigado por acompanhar nosso canal Se não é inscrito Se inscreva E fica o dedo nesse like E fica o dedo nesse like